Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabou de virar o dia aqui no jogo, né? E bom, já chegou as nossas recompensas aqui de área e o evento aqui do Dante, né? Olha aqui, vamos descobrir. Ih, já pegaram ali. Não, pegaram com a Kuma. Vamos descobrir como é que vai funcionar, né? É, vai ser daquele jeito mesmo. Você vai... Ah, você pode escolher só um deles. Ó, você escolhe um deles. Não é tipo, vai ter disponível os dois. Você pode escolher um dos dois. Né? Então, tem aqui... Ah... Recrutamento Especial. Tem a loja da Nico, né? Onde você vai conseguir comprar algumas coisas. Ele finalmente liberou esse item aqui pra mim, que é muito bom também. Custa 40. Não tá tão caro assim. Tem as invocações. Padrão. O Beast Zangief aqui, que eu tô precisando muito. E eu já vou comprar ele. Não tô nem aí. Não tem jeito. Eu vou ter que comprar ele. Aí, depois, eu compro esses outros aqui. Tem o desafio, né? O reino das provas, pra você pegar cinco invocações, que eu vou fazer também. E você pega também o personagem ranquear. Essa madrugada eu vou gravar muito vídeo. Provavelmente já vou postar. E tem a comissão da agência. Vamos descobrir o que é isso aqui. Cada vez... Certa vez, um demônio salvou o mundo humano. E passou de duas linhas. É podcast. É só uma carta, pro que parece. Ah... Tem tipo umas missões, né? Ok. Vence a batalha. Tenha quatro lutadores do Trovão na formação, excluindo... A posição de assistência. Tenha quatro lutadores masculinos. Mate um inimigo em dez segundos. Não solte nenhum combo. Ah... Eu acho que eu tenho que fazer... Essas lutas, talvez eu possa fazer... Aos poucos, né? Porque, dependendo da luta, talvez eu não consiga, não. Então, o que é que eu tenho que fazer? É só colocar o personagem masculino aqui. Atira aqui. Bom, vamos... Eu vou tentar... Passar essa fase, é... No... De primeira. Tudo de uma vez. Eu acho difícil. Até porque tem uma lá que tem que matar em dez segundos. Sem combo é difícil. Então... A velocidade ajudaria, né? Se eu colocasse... Eu acho que eu vou... Botar full fogo aqui. Só pra... Tentar conseguir alguma coisa. Eu vou tirar... Não... Ah, eu só precisava... Nossa, bem facinho a fase. Não foi difícil, não. Deixa eu fazer de novo. É só eu não usar o combo. Mas eu acho que isso aqui pode, né? Caramba, o cara é forte, hein? Nossa, sem combo é muito difícil, cara. Gira, 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 gira. Só mais gira de novo. E... Será que conclui? Hum... Então... Ah, tá. Completei tudinho. Não, cara. Não, calma. Ó... Pegamos uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Ou... Ah, foi tranquilo. Aí amanhã vai liberar mais. Oxe, já completei. Aí tem a expedição. Edição. Vamos lá, que a gente vai explorar aqui. Já pegamos mais cenzinha. Essa é aquela missão, né? Padrão dos jogos. Que a gente vai fazer isso depois de um vídeo. Comprar uma condição de estudo de aprovação da anti-agência. Como assim? Comprar condição. É aqui, será? Hum... Meus personagens são mais desse aqui. Evoluir. Não vou conseguir evoluir agora. Tem aqui. Pô, vou ter que terminar essas missões pra depois conseguir colocar, ó. Caramba. Comprar condição de uma estrela. Não dá pra eu comprar, não? Hum... Não entendi muito bem, não. Depois eu vou colocar em inglês. A missão. Pra gente pegar a estrelinha aí. Tem o passe dele também. Que é interessante. Aqui nada. Aqui nada. Certo. Aqui a gente vai pegando nessa bancada, né? A cada minuto que passa a gente consegue um pouco, ó. Até pegar o suficiente. Tem... O desafio de que o forte hoje atinge. Aí tem aqui a estrela de demônio. Lutar. Tá, com... Falta isso, ó. Essa parte vai ser dificilzinha. Mas enfim. Tem as conquistas, né? Bison e Dante. Acho que esses aqui são os boys, ó. Dante. O boys. Aí tem o Dante demônio. E tem o Bison e o Dante. São os três chefões. Eu acho. Eu acho. Eu tô chutando isso. Mas parece que ser. Parece ser isso. Porque aquele forte é tipo o portal. Tem o evento de Dia das Mães também. Que eu vou estar falando isso depois. Ouuu. Helena se Viper. Olha. Rapaz. Aí eu vi vantagem, hein. Olha aí. Treino secreto. Ah, esse treino secreto é legal. Mas já tem vídeo aí no canal. As recompensas. Esse aqui é pra... Hum. Ah, desse aqui. Esse aqui. Legal. Shopping. Caramba. Lotado. Ah, não adianta nada que eu não consigo pegar ele. Tá aqui. E aqui. Pronto. Então. É isso. Basicamente os eventos de agora, né. Já volto com as novas missões. Até a próxima. Tchau.